Aliviar a cólica renal rápido A crise renal é um episódio de dor intensa e aguda na região lateral das costas ou bexiga causada pela presença de pedra nozins já que elas provocam inflamação e obstrução do fluxo de urina nas vias urinárias Saber o que fazer durante uma crise renal é importante para conseguir aliviar a dor mais rapidamente Por isso, algumas medidas recomendadas são utilizar remédios como anti-inflamatórios, analgésicos e antipasmódicos, por exemplo Além de ir ao pronto-socorro em caso de dor intensa que não melhora com medicações em casa ou ir ao urologista para que sejam feitas as avaliações clínicas e realização de exames que demonstrem a presença do cálculo e da função dozins Além disso, podem ser feitas algumas medidas caseiras, como aumentar o consumo de água para ajudar a eliminação das pedras além de fazer uma compressa quente para aliviar o desconforto Assim, as principais formas de aliviar e tratar o cálculo renal incluem Primeiro, tratamento com remédios Para aliviar a dor intensa da crise renal, é importante o uso de medicamentos que podem ser por via oral em comprimidos ou injetáveis que algumas vezes podem ser mais eficazes e causar um alívio mais rápido Antiflamatórios, como diclofenaco, cetropofeno ou ibuprofeno, costumam ser a primeira opção já que além de aliviarem a dor, podem diminuir o processo inflamatório que causa a inchaço e piora a crise Analgésicos, como dipirona, paracetamol, codeína, tramadol e morfina São importantes para diminuir a dor, que precisa ser mais potente à medida que a dor fica mais intensa Antipasmódicos, como iocina ou escopolamina, conhecida como buscopan Ajuda a diminuir os espasmos nos rins, bexiga e vias urinárias que acontecem porque a pedra pode ocluir o fluxo de urina e isso é uma importante causa da dor Outros tipos de remédios também podem ser indicados pelo médico, como antiemédicos como bromoprida ou dramim, por exemplo, para aliviar náuseas e vômitos Além disso, após a crise, o médico também pode indicar o uso de remédios para ajudar a eliminar o cálculo mais facilmente e evitar novas crises, como diuréticos, citrato de potássio ou alopurinol, por exemplo Segundo, beber muito líquido É recomendado que o paciente com pedra nozins deve beber entre 2 e 3 litros de líquido por dia distribuídos em pequenas tomadas ao longo do dia A hidratação é essencial tanto durante o tratamento da crise como após para facilitar a eliminação da pedra pois estimula a formação de urina e o funcionamento dos rins, além de evitar o surgimento de novas pedras no futuro Terceiro, evitar alimentos ricos em oxalato Na dieta, para quem tem crise renal, é desaconselhado o consumo de alimentos ricos em oxalatos como espinafre, cacau, chocolate, beterraba, amendoim, nozes, mariscos e frutos do mar refrigerantes, café e alguns chás, como chá preto, mate ou verde Também é recomendado evitar excesso de vitamina C, muita proteína não consumindo mais de 100 gramas por dia além de ser importante eliminar o sal da dieta Quarto, remédios caseiros Um ótimo remédio caseiro para a crise renal é tomar um chá de quebra pedra pois o chá impede a agregação de novos cristais evitando a formação de pedras grandes Mas, não deve ser tomado por mais de 20 dias consecutivos Durante a crise, pode ser feita uma compressa com bolsa de água quente na região dolorida o que ajuda a dilatar os canais urinários para a passagem do cálculo Relaxar e descansar é fundamental neste período É normal que ao sair a pedra haja dores na região dos rins no fundo das costas e dor ao urinar e algum sangue também pode estar presente Outras dicas para aliviar a crise renal É importante e deve procurar auxílio médico sempre que a dor for muito intensa e debilitante Isso pode indicar a saída de uma pedra muito grande e talvez seja necessária a realização de uma cirurgia para sua remoção O tratamento com uma boa alimentação e hidratação deve ser feito por toda a vida É fundamental manter esses cuidados porque os que já sofreram com pedra nozins tem 40% de chances de passar por um novo episódio em 5 anos Gostou das informações? Se você gostou ou curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde O смысle? ...